O Ministério da Educação, Juventude e Desporto vai encerrar três escolas técnico-vocacionais em Armera. O chefe do SUCO de Malabe, Adelino Gomes, disse que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto vai encerrar em breve três escolas técnico-vocacionais no município de Armera. A decisão deve ser ao facto de os estabelecimentos de ensino não preencherem os requisitos do Ministério. O líder comunitário pede ao Ministério da Educação para ponderar a decisão, por considerar que a ação pode desmotivar muitos estudantes para estudar. O diretor do Serviço da Educação de Armera, Eduardo Martins, disse não ter conhecimento sobre a decisão. Três escolas técnico-vocacionais, composto por Calbale-Lauana, Raikala e Remambote. Joana Monteiro, na reportagem. Oi, telespectadores, já trouxe uma informação atualizada no Factwise que está lá em inscreva-se. Não deixe de botar uma notificação ou de fazer um comentário no Fai Tutanko para mede-se-lo.